E aí, gente, conseguiram fazer? Sim. Foi tranquilo, né? Foi. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Podemos ir, então? Então, olha só. Gente, só mostrando aqui de novo pra vocês, né? Aqui na primeira página da disciplina, né? Tem o chat aqui, se vocês quiserem depois entrar. Quem ainda não tem. Pra assistir a aula ao vivo é só clicar aqui, tá? O endereço tá aqui. Sempre que vocês quiserem acessar por aqui, pode também. E aqui embaixo já tem a aula. Mandei pro Google Sala de Aula, mas aqui embaixo também tem a aula de hoje, tá bom? Aí, pra vocês entrarem na disciplina, vocês vão aqui, né? Conteúdo. E aí, aqui é a unidade 2. Na unidade 2 tem a data que até o dia que vocês podem fazer, né? Sempre os exercícios de marcar X. Não precisa fazer o desafio. E eu também não vou comentar o desafio em sala de aula, tá bom? Se vocês quiserem, depois a gente comenta, tá certo? Bom, vamos lá, então. Exercício. Bom, qual que vocês marcaram na 1? Vocês lembram? Aceito. C? C. Oi. C. Então, vamos lá. Tava tudo nos slides, né, gente? Sobre as doenças complexas, é correto afirmar. Acondroplasia, hemofilia, fenilcitorúria, osteogênia imperfeita, galactosemia, distrofia muscular. São exemplos de doenças dependentes de condições ambientais favoráveis a seu aparecimento? Não, né? Isso daqui é tudo doença genética, não é? Certo? Certo. Certo, né? Dois. Artrite reumatoide, diabetes, febre reumática, hipertensão, doença cardiovascular, obesidade, entre outras. São doenças conhecidas que tanto os fatores genéticos quanto os ambientais participam da sua etiologia. Aí tá correto, né, gente? Oita diáspia, que barulho é esse? Vou desligar esse negócio aqui, peraí. Como que desliga isso daqui, gente? Lara, naqueles três pontinhos lá do cantinho, professor, nas configurações. Aqui? Aí eu vou desligar, pronto. Aí tem notificações, aí você desativa. Obrigado, depois eu vou tirar. Eu desliguei agora pra não atrapalhar, depois eu... Muito obrigado. Três. Doenças infecciosas, via de regra, podem ocorrer em pessoas de genótipos variados e suas frequências e gravidades dependem... Professor? Oi? Não tá aparecendo na tela, não. Não? Ah, perdão. Vou arrumar aqui. É que eu tirei lá, né? Nós arruma. Agora foi, né? Sim? Foi. Então, três. Doenças infecciosas, via de regra, podem ocorrer em pessoas de genótipos variados e sua frequência e gravidade dependem quase exclusivamente de fatores ambientais. Correto, né, gente? Certo? Então, alternativa 1 e 3 correta. Letra 2 e 3, perdão. Tranquilo, né? Nenhuma dúvida, né? Podemos seguir? Sim. Sim? Certo. Na suscetibilidade genética para doenças complexas, é incorreto afirmar. Então, quer saber qual que tá incorreto. Qual que vocês marcaram? Letra E. Letra E? Tá. A suscetibilidade genética para uma dada doença complexa pode ocorrer devido à herança monogênica de um produto gênico anormal envolvido num padrão metabólico determinado. Sim, pode ser monogênica, né? Apesar de não ser a maioria, né? B. A herança monogênica da suscetibilidade a uma determinada doença não acarreta necessariamente no desenvolvimento dessa doença. Sim, né? Está correlacionado também a fatores ambientais, né? Letra C. O mecanismo de suscetibilidade genética pode envolver a herança de polimorfismo genético que causa diferença na suscetibilidade de uma doença. Por exemplo, com a atividade do alcoolismo. Foi o que a gente comentou, né? Então, a genética pode estar correlacionada também em algum tipo de doença associada também a fatores ambientais. Letra D. A suscetibilidade genética pode determinar diferenças individuais nas respostas ao mesmo tratamento médico. Sim, pode ocorrer, tá? Por exemplo, no tratamento da tuberculose, né? É um exemplo, né? Mas isso é bem interessante de observar, né, gente? Vocês já viram que para vários tipos de doença tem pessoas que respondem bem a um medicamento e não respondem a outro? Isso é muito comum, principalmente em doenças do sistema nervoso central, né? Então, o tratamento é bem diferente de uma pessoa para a outra nas doenças do sistema nervoso central. E letra E. Em um indivíduo com mutação no gene de doença arterial coronariana, a suscetibilidade genética é o principal determinante do desenvolvimento da doença arterial. E não há fatores ambientais? Não, né? Porque ela é complexa. Ela é tanto ambiental quanto genética. Tranquilo, né, gente? Questão 3. Tiveram dificuldade? Qual que é a resposta? É a E também. E também? Oi, tá certo também. Ó, vamos lá. Também que a resposta sobre a diabetes é correta a afirmar. A diabetes, embora altamente heterogênea, é causada exclusivamente por fatores genéticos? Não, né? Se é uma doença complexa, é genética e ambiental. Letra B. Sua determinação por fatores genéticos parece enquadrar no tipo de herança monogênica ligada ao sexo? Não, né? É HLA, é heterogêneo, né? E também não é ligada ao sexo. São vários genes. Letra C. As formas mais frequentes de diabetes são diabetes tipo 1 ou não insulino dependente. A tipo 1 é insulino dependente, não é? E a tipo 2 é não insulino dependente. D. Diabetes na maturidade ocorre na juventude, né? Com início aos 20 anos, mas com manifestação peculiar de diabetes tipo 1. Na verdade, diabetes tipo 2, né, gente? Então, esse é o errinho que tá aqui. E letra E. Diabetes médicos insulino dependente é um distúrbio autoimune caracterizado por absoluta deficiência de insulina, sendo a hiperglicemia causada por crescimento anormal de gliconeogênese e disponibilidade insuficiente e disponibilidade insuficiente de glicose. Ok, né, gente? É essa mesmo, né? Tranquilo? Podemos ir pra 4? Podemos. E vocês marcaram a letra A na 4? Qual que vocês marcaram? Sim? Então, na 4, né, a doença arterial coronariana é incorreta afirmar que... Letra A, né, a doença arterial coronariana é um problema de saúde pública no mundo ocidental e sua incidência atualmente é igualmente distribuída entre homens e mulheres e apresenta agregação familiar. Agregação familiar até que tá certo, né? Mas é mais associada a homens, não é? Certo? B, é a primeira causa de morbo e mortalidade no mundo desenvolvido. Sim, né? Junto com as doenças cardiovasculares, sim, né? C, doença arterial coronariana é devida à arterosclerose que consiste na deposição de lipídios no espaço subendotelial das artérias, que é a camada íntima, né? Com consequente estreitamento das artérias coronarianas. Entretanto, a evolução de lesões na artéria coronariana depende de diferenças genéticas que podem predispor ou não, né, à proteção do indivíduo. Correto, né? Letra D, o polimorfismo genético na APOE está relacionado com níveis lipídicos, sustentando essa lipoproteína envolvida no transporte de metabolismo dos lipídios e associado ao aumento de riscos a doenças arteriais coronarianas. Correto, né, gente? E letra E, com frequência, a doença arterial coronariana é descoberta de modo acidental em um histórico familiar de pacientes com outras doenças. Também correto, né? Tranquilo, na 4? Podemos ir para a 5? Podemos. Vamos lá. Qual que vocês marcaram na 5? É a B. B? Certo. Vocês vão acertar tudo, hein? Número 1, né? Um grave problema de saúde pública que tem atingido proporções endêmicas em muitos países desenvolvidos, inclusive no Brasil. A obesidade, sim, né? A obesidade aumenta o risco de ocorrência de várias doenças, como diabetes tipo 2, doenças da vesícula biliar, hipertensão, doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e alguns tipos de câncer. Correto, né, gente? Uma doença em que o número de células adiposas individuais é um aspecto importante para a determinação da massa de gordura em adultos. Esse número permanece constante na maturidade em indivíduos magros ou obesos, mesmo após a perca de peso, indicando que a quantidade de células adiposas do adulto é estabelecido durante a infância. Correto, né? Três, né? Doença que pode ter influência familiar devido a gênesis que influenciam o peso do corpo e influências que podem ser totalmente ambientais, uma vez que os membros de uma mesma família podem ter os mesmos hábitos alimentares e de exercício. Corretíssimo, né? Então, um, dois e três, correto, letra B. Bom, alguma dúvida, gente? Não, ficou tranquilo. Não? Então, tá certo. Foi lindo, então. Ótimo final de semana para vocês. Um bom feriado. Segunda e terça não tem aula, viu, gente? Certo? Então, até sexta-feira que vem, então. Até sexta. Um abração para vocês, viu? Até mais. Até mais. Bom fim de semana. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.